Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se paf para pôr Portugal à frente. João Miguel Tavares declara-se vitorioso, quer celebrar o encontro entre Rui Vitória e a Águia Vitória, e Pedro Mechia confessa-se pequenito. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em direto da Casa da Música, no Porto. Ora então, viva, sejam bem-vindos os ouvintes da rádio e os espectadores da televisão, o público que enche, vamos dizer que enche, por completo, a Casa da Música, no Porto. Estamos a fazer esta emissão em direto do Porto, numa reunião muito especial desta vez, evidentemente especial por ser no Porto, mas especial também porque, a partir desta semana, o Governo de Sombra tem uma dignidade acrescida. Todos saberão que temos agora, não apenas comentadores, mas também um comendador. Dois comentadores, um comendador. Talvez falemos disso daqui a pouco, ainda não é a altura certa para abordarmos esse assunto. Estamos no encerramento da conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulada Admirável Mundo Novo. Uma conferência que tem uma pergunta central. O futuro chegou-se cedo demais? Esta foi a pergunta que esteve em debate ao longo do dia, mas há casos em que talvez se imponha perguntar se o futuro já terá chegado de facto. Pessoas sem conta no Facebook, por exemplo. Ricardo Araújo Pereira, em que anos estarão? Estão firmes em 2015, mas não têm... Repare, o Facebook, vamos lá ver, eu vi o filme do David Fincher sobre a criação do Facebook. E o Facebook, como toda a gente sabe, que viu o filme, a gênese do Facebook é o Facebook que servia para... Servia um propósito nobre de estudantes universitários se meterem na cama uns com os outros. Era para isso que servia o Facebook. E, entretanto, o conceito foi-se desvirtuando, a ponto de, neste momento, até o Presidente da República ter uma página no Facebook. E, portanto, como é evidente, eu não quero participar nessa fantuxada. Como não quero? Não, nós hoje temos, sim, não sei se isto já está... O Ricardo Araújo Pereira, e esta é outra das grandes novidades desta emissão, o que a torna ainda mais especial, não basta estarmos no Porto, não basta termos um comendador, mais importante do que tudo isso, o Ricardo Araújo Pereira já tem conta oficial no Facebook. Podem celebrar à vontade e podem tornar-se amigos dele a partir deste momento. Se ele vos aceitar, claro. Ele não sabe manobrar isto. Mas, não sei, o Carlos Vaz Marques e o João Miguel Tavares acharam que isto era muito engraçado. E eu realmente já me sinto mais moderno. Já se sente em 2015. Isto não está a aparecer ali, mas vai aparecer, não é? Vai, vai. Até ao fim desta emissão, terei então esta conta de Facebook, só para experimentar. Já escolhi uma fotografia em que estou, claramente, muito satisfeito de postar no Facebook. E tenho dois posts já iniciais, eu pus uma foto de gatinhos e comentei LOL, tão fofos. Este foi o meu. Este é o primeiro, não é? E depois pus uma frase, pus um pôr do sol e uma frase que diz, realmente a natureza é mesmo bela. Fernando Pessoa, que é uma coisa que há muito no Facebook, é frases atribuídas erroneamente a autores. E agora então vou pôr indignação. Porque... Vai escrever um post. Vou escrever agora indignação e azedume. Não há... Para já, isto diz aqui, em que estás a pensar? Se eu ponho o que estou a pensar, acaba-se o programa. Quer dizer, é por isto que eu não tenho Facebook. Se eu ponho, de facto, o que estou a pensar, para já é monotemático. Mas eu na minha página de Facebook, anunciei que o Ricardo tinha uma conta de Facebook, há cerca de uma hora, e entretanto vi que já tem 300 pessoas, pelo menos, que querem, há bocadinho... Que desejam ser minhas amigas. Eu vou, atenção, eu só vou aceitar, epá, gajas. Tenham paciência. Pode-se ver aqui, aqui assim, e aqui, aqui, ver-se a... Hã? Dá para ver as carinhas? Dá, cá está. Certo. Muito bem. Bom... Nota-se de estereza. Isso é, exatamente. Posso pôr azedume? Vamos falando que eu vou escrever azedume. Vamos falando, então. Agora quer escrever... Como é que encara este momento, João Miguel Tavares, de entrada no futuro, o futuro a acontecer aqui à nossa frente, com o Ricardo Araújo Pereira a chegar ao Facebook? Para mim é comovente. Acima de tudo é comovente. Eu esperei um longo tempo para este momento. Eu, durante muito tempo, eu achei que ele estava realmente presente no Facebook, porque aquilo que não falta são páginas de Ricardo Araújo Pereira no Facebook, incluindo coisas como Ricardo Arturo Araújo Pereira, que é o seu nome completo, para quem não sabe, e que já tem mais de 100 mil fãs, até outras coisas como Ricardo Araújo Pereira, o maior da terra dele, que só tem 28 fãs. E depois, eu pedia a quem percebesse de internet, epá, que apagasse isso tudo. Não, mas melhor. Ele próprio não sabe, atenção, estou-lhe aqui a dar uma novidade. Ele está também em dois grupos. Um é, um chama-se Ricardo Araújo Pereira para Primeiro-Ministro de Portugal, que tem qualquer coisa como, eu estive a fazer uma investigação profunda, tem 65 membros, Ricardo Araújo Pereira, para Presidente do Suporte de Lisboa e Benfica, que tem 30 membros. 30 só? 30 membros, ou seja, é uma vaga de fundo. O dobro das pessoas acha que este menino merece mais ser Primeiro-Ministro do que Presidente do Benfica. Eu queria, eu quero dizer às pessoas que acham que eu devo ser Primeiro-Ministro, que a minha profissão é fazer pouco do Primeiro-Ministro, não é exercer o cargo, portanto eu não aceito ser despromovido para exercer o cargo. O Pedro Mechia tem também agora uma página que lhe é dedicada, Pedro Mechia para Presidente da República. Exatamente. Descobri esta tarde. Descobri esta semana, a página acho que tem umas semanas, e nós hoje criámos à tarde a página do Ricardo, e nos primeiros dois minutos a página do Ricardo teve mais pedidos do que a minha em dois meses. Portanto, eu acho que estou, se eu me candidatar, vai ser uma luta muito renhida com o Ninja de Gaia, em termos da Presidência da República. Entretanto, o Ricardo já está a pôr o Azudume e o Assinte na sua página de Facebook, ele não vai aceitar amigos pelos vistos, mas a página pode ser seguida por quem quiser, porque é aberta. Desfrutem até às oito da noite de hoje, vai ser um festim. Eu altero para a sua ordem, entretanto, e ela fica aí para sempre. Pronto, está criada então a conta de Facebook do Ricardo Araújo Pereira. Vamos espreitar como ela evolui ao longo desta emissão em direto, a partir da Casa da Música. Está na altura da distribuição de pastas. Vamos àquilo que é o nosso trabalho habitual de distribuir os ministérios. O João Miguel Tavares quer ser Ministro do Ânimo. O que é que o animou especialmente esta semana, João Miguel Tavares? Não é tanto para falar do que é que me animou, mas de quem é que me quis imenso animar. E essa pessoa que me quis animar a mim e a todos nós foi o Presidente da República, Aníbal Chavá de Silva, no 10 de junho. Ele fez um grande esforço de animação global da pátria. Antes de falarmos do discurso, temos de falar dos agraciados. Não é? É um grande momento deste programa de hoje. Eu não sei se toda a gente sabe isto. Não sei se acompanham com grande entusiasmo do início ao fim as comemorações do 10 de junho. O Vils foi agraciado com a mesma comenda que um outro senhor que pertence ao painel do Governo de Sombra, que é Pedro Mechia. Pedro Mechia foi agraciado com... Sentes-se bem ao lado do comendador, Pedro Mechia? Não. Sentes-se bem ao lado do comendador da Ordem de Santiago de Espada? Não, não, não. Um guerreiro... Um guerreiro... Oficial, não é? Da Ordem de Santiago de Espada. Ou bem que se está à sombra, ou bem que se é agraciado com a Ordem de Santiago de Espada. Este senhor que nós temos aqui, agora é oficial, sem nunca ter metido os pés na tropa. E portanto eu acho obviamente que isto tem que ser denunciado. E mais do que isso, acho uma vergonha. Uma vergonha. Pedro Mechia ter aceitado uma coisa destas, num discurso em que Aníbal Cavalco Silva atacou diretamente o Governo de Sombra. Eu não sei se vocês repararam, mas houve uma passagem em que ele disse o seguinte. Há mesmo quem faça da crítica inconsequente um modo de vida. Um triste modo de vida. Ora, criticar desta maneira assintosa a crítica inconsequente parece-me, evidentemente, uma investida direta contra o Governo de Sombra. E acho lamentável que alguém que ouviu aquele discurso e depois no final esteja a fazer uma vénia e a deixar-se encolarar por Aníbal Cavalco Silva. O que é que fez a medalha, Pedro Mechia? Na verdade é um colar. Ah, é um colar. Não sei, eu vou estar para a semana. Já ouvi dizer badal também. Eu vou estar para a semana. Badal, badal também é bom. É o teu primeiro colar. É o meu primeiro colar. E é o teu primeiro badal. Também é o meu primeiro badal. Vou estar para a semana num debate com o Zé Pedro dos Chutos e pontapé. É verdade, isto não é o que é. E vou-lhe perguntar onde é que os chutos têm a conta de coração. Porque eu pensei, se os chutos que vêm do punk, que são contracorrente, que escrevem canções de protesto, podem ser comendadores. Eu que sou um pacato burguês, também não vinha mal ao mundo recebê-lo. E depois fui ver quem era a lista dos... Bom, eu devo dizer que quando me comunicaram a conta de coração eu perguntei porquê. E a pessoa riu-se e ainda não sei hoje porquê. Mas imagino que tenham sido por serviços prestados. Serviços prestados ainda por cima. Serviços prestados é uma formação muito ambígua. É bastante ambígua. Mas depois tive a ver que eram a lista dos premiados, que eram os grandes vultos que tinham recebido a conta de coração. E depois vi Vasco Santana, João Vilaré. Eu comecei a achar que eram mesmo só grandes vultos, no sentido próprio, que ganhavam aquela conta de coração. E portanto fiquei... Vamos então ao discurso do Presidente. Pareceu-lhe uma despedida digna, João Miguel Tavares? Não percebi. Pareceu-lhe uma despedida digna, aquele discurso do 10 de junho? Pareceu-lhe uma despedida esforçada para agradar, nomeadamente, diria eu, a partir do Governo, com um entusiasmo que eu acho que nunca tinha visto em Cavaco Silva no 10 de junho. E por esse aspecto foi surpreendente. Eu gostei de várias coisas ali. A primeira foi que ele, além de ter decidido condecorar Pedro Mechia, decidiu também condecorar Teixeira dos Santos. Não pode ser um mero caso que no seu último 10 de junho decida condecorar o único ministro de José Sócrates que basicamente rompeu com ele à última da hora. E portanto não parece que isso seja coincidência. É uma bicada ali para os lados de Évora. E depois, eu também gostei que ele tivesse admitido que a espiral recessiva, a famosa espiral recessiva, não se concretizou. E ele acrescentou. Conseguimos pôr-lhe cobro. Conseguimos, se não seja, não é? Aquilo é um plural, mas estático. Não sei se lhe compete a ele. Não sei se ele chegou a conseguir grande coisa nesse aspecto. Não sei se fez. Talvez até o Tribunal Constitucional tenha feito mais por isso do que ele. E a última coisa é que eu gostei muito da investida contra aquilo que ele designou, os profissionais da descrença e os profetas do miserabilismo. E portanto, é verdade... Os profissionais da descrença também eram uma boca para o Pedro Mechia. Exatamente. Mas se vocês lerem... É toda uma boa medida que está por esta casa. Com certeza. É por isso que eu fiquei indignado. Aquele discurso do início ao final é um atentado às convicções do Pedro Mechia. Confiança no futuro. Ah, a esperança na humanidade. Eu aposto que o Pedro Mechia tinha o coração a sangrar lá por dentro. Mas foi a oposição. Sente-se um bocadinho tocada por aquilo. É que não é por andar a semear o desânimo. É o esforço que realmente Cavaco Silva fez naquele discurso em particular por semear o ânimo. E esforçou-se muito. Festejou o fato deste ser o último discurso de 10 de junho de Cavaco Silva, Ricardo Araújo Pereira? Confesso que festejei. Ainda abriu uma garrafita? Não. Era um 10 da manhã também, não é? Não, mas festejei o... Achei o discurso... Quer dizer, achei que ele este ano estava mais arrebitado. O que é pena, porque no ano passado, quando ele teve aquela solipampa, a pessoa sobressalta-se, não é? Foi engraçado. E aquele episódio do Almirante dirigir-se a ele com as luvinhas brancas e o Cavaco estar com aquela fraqueza, como quem diz, ai, Sr. Almirante, seja gentil. É a minha primeira vez. E eu senti qualquer coisa naquele 10 de junho, não sou já assim, muito patriota normalmente, mas naquele eu pensei, epá, isto sim, isto é uma coisa para manter. Agora, estas banalidades a Américo Tomás já cansam um pouco, não é? E perdi 20 euros, foi isso. Porque eu pensei, ah, ele desta vez não vai falar no consenso. Ele já percebeu que isso é uma palermice, não vai falar no... E falou no consenso. Tinha apostado. Eu tinha apostado, perdi 20 euros. E é o que é curioso, o Presidente da República apela ao consenso no discurso e depois nem sequer há consenso sobre o discurso dele. Portanto, a oposição está indignada e o Governo achou que foi bom. E, portanto, é muito difícil apelar ao consenso quando, mesmo quando se apela ao consenso, não há consenso sobre esse tipo de consenso. Conseguiu prestar atenção ao discurso apresentado naquela bancada de VIPs, Pedro Mechia? Sim, eu senti aquilo que o João Miguel já disse, que aquilo era, de facto, todo o meu modo de vida posto em casa, porque eu faço duas coisas na vida, que é isto e o que escrevo. Isto pode ser descrito, o Governo de Sombra pode ser descrito como crítica inconsequente. E aquilo que eu escrevo pode ser descrito como profecias de desânimo e de descrença. Portanto, é todo, consegui fazer toda uma, juntar todas as minhas atividades e depois não sei se me retiravam a comenda. Reparaste que enquanto o Cavaco discursava, voltei-me aí, ele virava-se para o sítio onde estava e dizia, ouviste? Muitas vezes eu reparei nisso. Pelo contrário, há que dizer que o Presidente da República está rigorosamente nas tintas para as críticas que fazem sobre ele. Como se notou, como sabe quem vê o Governo de Sombra. Sou por uns oito anos, isso é uma coisa refrescante. Agora... Pode não ter TV-Cabo. Pode ser, pode ser isso. A verdade é que suponho que não há ninguém que, mesmo quem se sente ofendido com este caderno de encargos, certamente ninguém vai para as eleições propondo como caderno de encargos o desequilíbrio das contas do Estado, a insustentabilidade da dívida pública, a falta da competitividade ou uma carga fiscal esmagadora. Portanto, não parece que aquilo que o Presidente disse, dito assim, seja nada de especial e nada que não venha em linha de continuidade do que ele tenha feito antes. Eu acho que ele, noutras circunstâncias, disse coisas mais contestáveis do ponto de vista político, como aquela hipótese de não dar posse a um Governo minoritário. Isso é que eu acho que, constitucionalmente, é mais melindroso. O que ele disse, ele acha que a sua posição deve ser a de elogiar o trabalho feito. Evidentemente que isso, num ano de eleições, será sempre considerado propaganda do Governo, mas, como alguém comentou, muitos dos factos que o Presidente apontou não são factualmente falsos. Conta-se a um lado da história. Geralmente, quem conta-se a um lado da história é o Governo e não o Presidente da República. Os governos, em geral. Bom, está a entregar ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Ânimo. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro da Poesia. Isso ainda é uma homenagem ao poeta agraciado no 10 de Junho? É também uma feliz homenagem ao Sr. Comendador, mas tem a ver com umas declarações de Pedro Passos Coelho, segundo o qual nós precisamos de poesia. É uma homenagem ao Primeiro-Ministro, então? Ele disse que nós também precisamos de poesia. Como quem diz, isto não pode ser só, enfim, ciência e engenharia, também precisamos de poesia. Como quem diz, às vezes um raminho de salsa, sabe bem. É a poesia entendida como o raminho de salsa das artes. Eu respeito a opinião do Primeiro-Ministro porque ele, na juventude, até leu livros de filosofia que nem sequer existem, como a fenomenologia do ser de Jean-Paul Sartre, a obra perdida do grande pensador francês. Neste caso, é curioso o seguinte, o Sócrates queria esclarecer uma narrativa. Este agora quer poesia. Para completar o programa de português do 12º ano, falta o drama. Felizmente, tanto ele como o Sócrates conseguiram criar drama suficiente nestes anos para o programa inteiro. Eu creio que se a poesia que ele pretende é uma poesia que descreva Portugal, talvez uma uma elogia seja o indicado. Não é uma coisa triste e fúnebre. Agora, se é para dedicar a ele, há uns sonetos do Bocage. Eu, por exemplo, há um que é muito conhecido que começa É pau e rei dos pau É uma adivinha. É um soneto que é uma adivinha. É pau e rei dos paus mas não marmeleiro. E depois continua e o último terceto o último terceto diz Para carvalho ser falta-lhe um U porque em latim o U e o V eram a mesma letra. Para carvalho ser falta-lhe um U. Adivinhem agora que pau seja e quem adivinhar é um soneto é um soneto muito bonito. E é o tipo de poesia que eu gostava realmente de ver. Há outra hipótese que é ele dizer precisamos de poesia como quem diz uma vez que vamos todos acabar a cantar no metro com o chapéu virado do avesso é pá trazes o cavaquinho e eu levo a poesia e a gente canta e canta uma música. É legítimo esperarmos que a próxima campanha eleitoral tenha discursos em decasílabos de Pedro Passos Coelho. Não sei. Ah, para mim. Não sei. Nem sequer ouvi a pergunta já dá a pensar noutra coisa. Eu fiquei com expectativas de termos discursos em decasílabos na próxima campanha eleitoral. Sim, sim. É uma história sempre problemática a poesia política embora nós tenhamos alguma boa poesia política a Sofia Neobraner ou a Jorge Sena escreveram bons poemas políticos mas também há uma longa tradição de este plagamento de Manoel Aleixo. Jorge Sena e Sofia Neobraner têm bons poemas políticos e há uma encantadora linha que aliás o Ricardo deve conhecer porque se calhar vinha nas fichas que mandavam para casa de poetas do Partido Comunista. Qual é o teu entendimento sobre o modo de funcionar do Partido Comunista? Havia... Esta semana mandamos uma circular há um poeta que tem um poema sobre ao pagar as cotas do Partido. E há também aquele poema que é ao meu querido Partido Comunista Português ao dares à vida sentido deste-me a vida outra vez. Isto também é de um poeta já falecido ligado ao Partido Comunista. Portanto, é a poesia e a política. Mas já viste isso é a poesia política que dá para pôr num manjerico. em geral jogam mal. Mas é pior ainda do que a poesia política é a política poética. E nós temos vários casos de políticos poetas ou no sentido impróprio do termo. E não é preciso ser uma coisa muito sofisticada. O mesmo tipo de discurso do género vamos pôr as pessoas primeiro já é uma... que não quer dizer nada. Todos os partidos supostamente se dirigem às pessoas menos o pano que se dirige aos animais também. Mas todos os partidos se dirigem às pessoas. Portanto, fazer esse tipo de frases não quer dizer absolutamente nada. E eu temo um bocadinho com a... Geralmente é como naquelas... como num casting ou numa audição quando alguém faz uma... comete um erro. Eu é quando ouço uma frase poética num... político em geral parece-me que é uma coisa de eliminar. Porque infelizmente depois a vida política é o déficit as reuniões em Bruxelas o desemprego a CGTP tudo de realidades prosaicas, digamos. Estaria Passos Coelho com esta alusão à poesia à procura de um rosto mais humano agora que estamos à beira de eleições João Miguel Tavares? Quer dizer, eu não me importo que ele procure um rosto mais humano é relativamente indiferente. O que eu gostava e eu já disse isto é que ele procurasse mais discursos escritos. Porque esse é o grande problema de Passos Coelho é que ele sobe com enorme frequência um palanque sem ter nada preparado e improvisa. E quando nós tendemos a improvisar começamos a versejar a António Aleixo. É uma coisa que nos acontece com muita frequência e penso que foi isso que aconteceu. Quer dizer, subimos ali não temos nada para dizer ou dizemos a primeira estrofe dos Lusíadas ou então sai-nos a Pedra Filosofal e depois isto fica tudo muito mal colado e mal colado a cuspo. Quer dizer, e para falar de poesia na política já existe Sampaio da Nova e portanto eu acho que Sampaio da Nova pode aliás ter se sentido um pouco ofendido mas é epá, pera lá se é para falar de poesia estou aqui eu. eu gostava por acaso que ele tivesse entrado rompante e não, 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 não. E eu tenho o exclusivo do discurso poético na política nacional. Pronto, temos então o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Poesia e vamos ter o Pedro Mechia no cargo de Ministro da Bravata. Está em modo desafiador Pedro Mechia? Não, não sou eu. Depois de 8.373 pessoas que usaram alegremente a Polícia Eletrónica houve uma finalmente que disse que não. Há sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não. Também li. Mas e tem todo o direito por um lado deve-se dizer que é boa ideia que a lei preveja isso é civilizado que a lei preveja que um arguido possa recusar ou um acusado possa recusar essa medida porque é invasiva. O facto de ninguém o ter recusado até agora significa que toda a gente prefere uma pena menos gravosa como é estar em casa com um mecanismo de vigilância do que estar na cadeia. Agora evidentemente Sócrates quer não apenas fazer como fazem todos os acusados ou quase todos os acusados ou investigados dizendo que está inocente até aí isso não o distingue da maioria das pessoas que estão na situação dele que o processo está a ser injusto ou ilegal ou irregular também não o distingue da maioria das pessoas ou de uma boa parte das pessoas que certamente ninguém acha que ninguém anseia por ser condenado nem ninguém aplaude a investigação ou a condenação que lhe é desfavorável ou que ele sente que lhe seja desfavorável agora Sócrates dá um passo maior que esse que é confundir isso confundir a eventual injustiça irregularidade falta de fundamento etc com uma perseguição política e é esse passo que ele dá e então de facto dá esse passo de mártir de prefir ficar na cadeia e portanto torna-se mesmo quase de uma forma auto-infligida um mártir como isto é injusto vou passar aqui pela injustiça máxima e vou e vou ficar na cadeia dito isto é verdade que da parte da parte do juiz também é estranho o que se passou porque podia ter decretado a prisão domiciliária sem pulseira não havia razão para isso não acontecer e não foi e não foi essa a decisão foi manter a prisão e sobretudo volta a insistir no perigo de fuga que aparentemente já tinha dizendo que é reduzido como? dizendo que é diminuto que é reduzido apesar de tudo mas voltando a falar de alguma coisa que já tinha sido afastada no acordo da relação portanto parece estranho voltar e sobretudo parece-me estranho que se crie um ambiente de parte a parte de despique aquelas escutas que vêm escutas não são fugas de informação de segurança de justiça que vêm na sábado na revista Sábado aquela informalidade com que aquela discussão era travada entre Sócrates e o procurador aquela hostilidade aberta dão uma ideia de ferocidade de parte a parte que não ajuda nada à ideia de que há alguém que está à procura da verdade e há alguém que está simplesmente a defender a parte a parte injusta quando diz as coisas da sábado não é de parte a parte o que é surpreendente é a maneira era só que faltava que a acusação a investigação se falasse com José Sócrates como ele fala com eles ele fala com eles de uma forma absolutamente destemperada e injustificada mas entrar em despique entrar em despique é muito má ideia quer dizer quando uma pessoa perde a serenidade a outra ganha a discussão mantendo a serenidade não estou a dizer que se equivale não se equivale o que está nas escutas não se equivale agora parece que João Araújo diz que já não há não há segredo para ninguém coisa que enfim não é propriamente uma novidade não sei se reparaste que esse relato revela que o Sócrates não domina as formas de tratamento porque há uma fase em que ele diz você acha isto bem senhor procurador ora ou é senhor ou é você não pode ser o que é que tu pensas disso vossa excelência não dá todo o informalismo todo o informalismo do pai foi isso que te dignou foi isto que eu retive compreendo a recusa de José Sócrates João Miguel Tavares eu compreendo eu compreendo porque faz parte da narrativa que é uma palavra que ele muito aprecia e da narrativa que ele decidiu adotar e a narrativa é eu sou um preço político que não vou colaborar com os carcereiros mas quer dizer o problema é que nós não estamos no pré-25 de Abril e aquilo ali não é Maria Cardoso quer dizer e ele age assim e de facto quando nós lemos as transcrições do interrogatório do último interrogatório que saiu na sábado e que é uma fuga enorme ao Secretário de Justiça mas mais uma vez também não sabe de onde é que veio porque as escutas estavam dos dois lados a violência das respostas de José Sócrates que chega a dizer a certa altura você não prendeu uma pessoa comum prendeu um ex-primeiro-ministro aquela violência nós ficamos como é possível e ele te fala fala assim com toda a gente ele age com um procurador ou com um juiz da mesma maneira que reagia quando era entrevistado na televisão com jornalistas aquilo é o estilo do animal feroz aquilo que me faz muita impressão e com a qual aliás eu já me indignei publicamente num texto é faz muita impressão as pessoas que vieram dizer independentemente dele ser culpado ou inocente há que admirar a coragem e a coerência de José Sócrates epá não não quer dizer a coeragem e a coerência só podem fazer sentido e poderão ser admiráveis se ele estiver inocente se ele estiver culpado isto não é coragem e coerência quer dizer ou é uma coragem e uma coerência já dá um nível de destrambilhamento mental também é ver se há vigilaria penal Ricardo Araújo Pereira não, não por acaso eu gosto da pulseira eletrónica porque não sei se toda a gente sabe disso mas a pulseira eletrónica é de aplicar no tornozelo e portanto é vigilância e é sensualidade eu creio que é uma coisa que acho que melhorava a gente epá é o Sócrates ou é a morena de Angola que leva o chocalho da canela e acho que isso poderia até isso parece um fetichista portanto eu sou um fetichista de pulseiras eletrónicas eu imagino tudo isso estás lá em casa e dizes não, não me algegemos põe só uma pulseira eletrónica exato e sabes tu tens câmaras no meu quarto acho que sim bandido acho que sim com belenta sombras de rap mas sabes que era o Ministro da Justiça quando foi aprovada a pulseira eletrónica diz sabes que era o Ministro da Justiça quando foi aprovada a pulseira eletrónica António Costa lá está há muito pequenas rimas encantadoras está a beneficiar disso sim mas eu quer dizer o observador menos atento pode ficar um pouco perplexo não é? porque o Sócrates andou quero sair eu quero sair e agora agora não quero sair não quero sair e baralha baralha as pessoas e mais isto isto pode ser prejudicial ao Sócrates nesta medida ao querer ficar mais uma vez tal como em Paris ele insiste em viver numa casa que não é dele há um padrão há um padrão que o juiz pode dizer ao meu amigo quer dizer o Pedro Mechia fica então Ministro da Bravata por esta semana vamos espreitar a página do Facebook ver se há mais alguma coisa aqui a acontecer o Ricardo não quer aceitar aí uns amigos capaz de haver coisas a acontecer mas eu não sei qual é agora que saiu da caverna e que já está na civilização talvez seja boa altura para socializar um pouco não quero não quero obrigado há aí comentários há aqui mensagens mensagens para mim e pessoas aí ao lado é essa do meio isto são nenhuma notificação não aqui é aqui pessoas que querem ser as minhas amigas aqui não está satisfeira aqui isto são pessoas a dizer coisas há uma pessoa que me mandou uma mensagem que diz a Bulgária é feia tens razão eu estou a perder porque não está no Facebook a Bulgária é feia? sim sim a Bulgária é feia é a primeira o mar negro é pobre e só sobra um esteiro não e tu apagaste misto agora eu não sei para onde é que foi já não sei para onde é que foi está bem então passamos à frente depois já vamos voltar a ver isso é tempo de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz PAF PAF isto é uma onomatopeia Ricardo? é uma sigla não é? mas acabas de ser onomatopeia só onomatopeia é PAF PAF são as iniciais de Portugal à Frente que é como se chama a coligação chama-se Portugal à Frente PAF o Pedro Mechia solunhou e bem que alguém foi pago para criar este nome a coligação dirigiu-se a uma agência e disse nós precisamos aqui não temos imaginação para um nome para nós uma coisa gira ele dizia pera Portugal à Frente é isso ficou Portugal à Frente não sei se quer dizer Portugal à Frente eu por exemplo Portugal dobrado para a Frente eu acho que fazer mais não rejeitem já não é? mas por exemplo Portugal dobrado para a Frente com o FMI não mas Portugal à Frente e quem vier fecha a porta por exemplo uma coisa deste tipo fechem que a gente vai-se embora mas o que eu sobrinho aqui é sobretudo o seguinte é uma obsessão uma certa obsessão da direita com indicações de trânsito quer dizer já o professor Freitas do Amaral o professor Freitas do Amaral a candidatura dele era para a Frente de Portugal estes agora é Portugal à Frente e a direita no fundo é o arrumador de Portugal à Frente à Frente destroce vira tudo à Frente eu gostava de outro tipo de indicações não precisa ser sempre à Frente não é? vira agora cuidado aí apá desvia-te do desemprego uma coisa qualquer mas que tivesse indicações a sério não é? gosta do nome João Miguel Tavares quer dizer eu sou um fã de banda desenhada e nomeadamente do Asterix e de facto eu sempre fui habituado desde a terra infância desde a terra infância a olhar para o Asterix e para o Abelix quando dava um pancada aos romanos e era paf era uma lambada num romano e lá vinha paf e portanto entristece-me que pelos vistos ninguém partilhe essa cultura na coligação e ninguém se tenha apercebido o ridículo que era esta sigla que vai ser claramente abundantemente gozada daqui as eleições tanto com a sigla como o Portugal à Frente não mas é Portugal do brato para a Frente quer dizer eu imagino a quantidade de trucadilhos badalhoques que já inaugurados já inaugurados para o Ricardo eu esperei eu li só uma pequena parte dos que inventei isto é, eu sei eu conheço-te Ricardo na maior parte deles tu não podes evidentemente partilhar aqui com o público Portugal à Frente supõe que poderia ser Portugal Atrás quer dizer supõe também o Reverso não, dá isto dá todas as posições dá um Kama Sutra de trucadilhos isso não Pedro Mechia está ali a tomar nota acho que ninguém se ter lembrado disto é extraordinário Pedro Mechia ou então partilha um pouco pode ser isso partilhar essas notas abundantes ninguém se lembrou não, estava aqui a pôr isto pode ser uma a ideia do eu também pensei no Asterix e pensei que isto pode ser uma forma de sensibilizar as pessoas mais novas mudando os nomes dos partidos para ou não atopeias estava aqui agora aqui a escrevinhar nomes possíveis para os restantes partidos há várias coligações e partidos alguns com os nomes com os nomes estranhos e era muito engraçado se o boletim de voto dissesse PAF Splash Gulpe Nhaque Boá e Chomp Chomp era como se fosse uma espécie de boletim de voto para crianças as pessoas escolhiam o mais o que soa melhor agora isto é isto é é duplamente mau porque é mau a sigla é mau para a frente e é mau PAF como alguém disse na próxima lembra Programa de Assistência Financeira que é outra sigla que não vamos lembrar aquela anedota do país que está à beira do abismo vamos então dar um passo em frente um passo à frente exatamente está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara PAF o João Miguel Tavares sente-se vitorioso já na pré-época João Miguel Tavares não eu não me sinto nada vitorioso isto é apenas cuidado não estamos a jogar em casa eu sei isto é apenas um trucadilho masoquista porque eu suponho que a maior parte das pessoas aqui sabe que todos os membros do Governo de Sombra são insígnios benfiquistas um mais insígnios do que outro e nós muitas vezes recebemos essas reclamações e dizem pá como é que é possível vocês terem feito um programa em que são 4 gares de Benfica para já serem 4 gares já é uma crítica bastante comum ainda possíveis serem 4 gares de Benfica mas nós como vinhamos aqui ao Porto eu achei que era uma Cresa Muraquedes não exato queria olha por exemplo sai o comendador e entra a manela mas como nós vinhamos aqui eu achei que iria ser um prazer para os portistas trazer este tema porque basicamente é usufruir de uma espécie de dor de um corno dos benfiquistas porque é isto neste momento nós estamos a sentir em relação ao Rio Vitória porque os benfiquistas aqui presentes gostariam que Jorge Jus ainda estivesse no Benfica e se nós tivéssemos Jorge Jus vá que lá estivesse o Marco Silva e entretanto vamos com o Rui Vitória e portanto achei que era uma ocasião ideal vir para aqui chorar em público para a Casa da Música do Porto porque no meio disto tudo eu acho que realmente quem ganha é o Porto e achei que era o sítio ideal para dizer isto nós temos um também já conversámos sobre isto eu acho que o vencedor disto é não só o Porto mas também o Pinto da Costa e a maneira que o Pinto da Costa criou de ser presidente de um clube em Portugal porque isso quando eu olho para aquilo que se está a passar o que eu vejo é Bruno Carvalho e Luís Filipe Vieira a tentarem ser Pintos da Costa ou Pintinhos da Costa e e tenho pena eu estava a achar muito estranho este tema escolhido pelo João Miguel Tavares porque o João Miguel Tavares sempre que fazemos programas ao vivo é o Crowd Pleaser é o tipo que vem mas ele afinal deu a volta e conseguiu chegar ao Crowd Pleaser mas pega a audiência está felicíssima com o que eu estou a dizer o que é que é por dentro tenho a certeza disso olha ali já ouço gritos de apoio talvez seja de bom augurio Pedro Mechia que o Benfica entre em campo com duas vitórias a Águia Vitória e o Rui Vitória não? eu ao fim de tantos anos a atacar as pessoas que que atacam o futebol e que e que tem um discurso moroso sobre o futebol sinto-me esta semana sinto verdadeiramente um Pacheco Pereira porque é demais já não basta seres condecorado e ainda te sinto exatamente são só só bons altos tem sido realmente demais quer dizer o que aconteceu foi que havia um clube que tinha um treinador o treinador foi-se embora e agora vou contratar outro isto foi o que aconteceu esta semana é o meu clube mas é um clube objetivamente é um clube quem viu eu a semana passada estava estava aqui no Porto estava no Primavera Sound e não tinha contacto visual com os meus colegas mas notei que a voz do Ricardo não estava não estava normal e depois fui ver como? não ligues não ligues avança avança depois fui ver as imagens e eu acho que nem no 11 de setembro tu estavas com aquela cara eu realmente tenho uma sou gosto de futebol como muitas pessoas mas não percebo o grau de não percebo o grau há ali contestação furiosa há ali uma pessoa que não quer não está para durar isto faz muito bem são as pessoas que eu respeito mais e foi por isso que esta semana eu estava já aceita melhor os vice-institutos da semana passada Ricardo Araújo Pereira para lá ver eu aceitei fazer este programa com todo o gosto quando fui convidado porque a ideia que eu tinha olha a voz ele mudou o tom é logo o tom hoje em dia a ideia que eu tinha era que vínhamos aqui mandar bocas inconsequentes sobre assuntos triviais como o Presidente da República e o Primeiro-Ministro agora se é para falar sobre o Benfica temos de falar de outra maneira não é? trata-se de um assunto que não tem graça nenhuma eu não eu vamos lá ver eu andei seis anos a dizer convictamente que o Jorge Jesus era um ótimo treinador e portanto no espaço de uma semana não mudei de opinião há pessoas há pessoas que andaram seis anos a dizer que o Jorge Jesus só ganhava por causa do colinho e agora mudaram um pouco de opinião mas eu eu guardo o troca-tintas para os assuntos que não interessam pronto já está a ficar muito sério vamos mudar de assunto na bola sou muito coerente vamos mudar de assunto ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se diz vitorioso quanto ao Pedro Mechia declara-se pequenito quantos centímetros a mais é que gostaria de ter Pedro Mechia? um metro e trinta e quatro acho que estou é o que diz o cartão de cidadão mas está a referir-se à passagem de Pedro Passos Coelho por Coimbra? sim o João Miguel falou o João Miguel falou da conveniência do primeiro-ministro escrever ou que alguém escreva por ele os discursos ou as intervenções e neste caso que ainda por cima foi no aniversário do Portugal dos Pequenitos que é que tem sempre graça ele falou do mito urbano que teria sido as declarações que foram entendidas como um incentivo à imigração e é evidentemente muito diferente um governo defender a possibilidade das pessoas que querem nomeadamente os jovens emigrarem no sentido de arranjar trabalho lá fora ou fazer valorização profissional estudar etc portanto a possibilidade disso e o que isso pode ser bom para a vida profissional ou académica de quem vai outra coisa é a lógica do incentivo que faz sentido dito por um amigo faz sentido dito por um pai não faz sentido dito por um governante não faz sentido que um governante diga isso isto começou portanto ele agora vem dizer que é um mito urbano isto tudo começou na sequência de umas declarações de um secretário de Estado do Desporto cujas declarações eram claramente um incentivo em que ele falava da famosa das pessoas saírem da sua zona de conforto que era uma forma de designar se ponhou o desemprego que é confortável porque não se tem horas é bom tem-se um horário bastante desimpedido e o primeiro-ministro deu uma entrevista nessa altura em 2011 em que no fundo dava uma certa cobertura a essas declarações esse tipo de declarações e o governo nunca fez isso e o Passos Coelho nunca se preocupou com isso e eu lamento que ele não o tenha feito esse tipo de declarações pelo grau de indignação mas sei que hoje em dia é indignação com as redes jazz e tal a indignação vale destes tons mas com o grau de indignação que essas declarações provocam essas declarações têm que ser imediatamente desautorizadas afastadas desmentidas e o primeiro-ministro que tem até produzido declarações sensatas sobre a imigração com i sobre os imigrantes sobre as pessoas que vão lá para fora que tiveram que ir nos últimos anos obrigadas digamos assim acho que ele não faz sempre uma fronteira que devia absolutamente fazer como primeiro-ministro que é e não um pai ou amigo das pessoas entre a liberdade e até a mais-valia que tem uma pessoa em ir para o estrangeiro e ir para o estrangeiro obrigado por necessidade e essa fronteira ele não a traça eu acho que ele tem uma certa dispelicência com a linguagem o que se calhar tem a ver com uma ideia de genuinidade não sei bem eu depois da biografia estou um bocadinho tonto sobre o que é que é a genuinidade de Passos Coelho porque achava uma coisa devo dizer antes da biografia e acho outra depois por exemplo sempre achei que Passos Coelho tinha uma enorme virtude que ele não falava de vida privada isso era uma enorme virtude depois de ler aquela biografia onde são citadas entre aspas frases dele acho que isso caiu portanto não sei muito bem quem ele é desse ponto de vista é o senhor que se mete no bulo viram isso como uma metáfora política eu há muito tempo que uma frase para o bulo para cada um ele entrou naquele bulo naquele bulo de ferro da Joana Vasconcelos eu há muito tempo que sonho com ver o Passos Coelho fechado numa estrutura de ferro não precisa de ser tão elaborada como aquela era agora a questão do mito urbano vamos lá ver o mito urbano é por exemplo aquela história de um gangue de russos que faz o seguinte manda uma senhora muito atraente conhece um homem num bar e vão os dois para o quarto de um hotel e depois quando ele acorda está numa banheira cheia de gelo e tem um cartãozinho a dizer tiramos-lhe um rim tem uma cicatriz tiramos-lhe um rim vá para o hospital porque isso é um mito urbano e vê-se para já porque porque é bom demais não é? para ser verdade uma senhora atraente engatar-me num bar e só me custa um rim quer dizer por mim tudo bem agora o ponto onde se vê que é mentira é esta gente não sabe quanto é que custa encher uma banheira de gelo quantas covetes quem são estes russos? ó Dimitri pusestas 3.500 covetes no congelador olha eu às vezes estou a fazer 5 jeans e já não tenho gelo é uma bela história para terminarmos acho que acho que sim nem decretamos nem nada fica assim mesmo estamos a terminar esta emissão especial na Casa da Música no Porto uma emissão especial com o admirável Mundo Novo e o Ricardo Araújo Pereira já no Facebook para a semana voltamos com o novo Governo de Sombra à Hora do Costume e já nas condições do costume vamos ver se ainda há Facebook do Ricardo Araújo Pereira daqui por uma semana para a semana novo Governo de Sombra João Miguel Tavares Pedro Mechia Ricardo Araújo Pereira obrigado